O Sinilege hoje na sua renovação, na sua eleição e interagindo com a Confederação dos Servidores Públicos, nós temos um trabalho a fazer pelo Brasil inteiro. E como o Sinilege é um sindicato orgânico no Brasil inteiro, dos tribunais, das câmaras legislativas, dos servidores federais, é a representação da Confederação da CSPB. Então é de grande importância esse momento da consolidação da 151, onde o Brasil está se preparando para em junho e a Genebra consolidar a 151. Aqui dentro do Congresso Nacional, dessa casa, onde o Sinilege tem representação, é muito importante essa renovação, esse momento a Confederação junta com o Sinilege, o Sinireta, para que nós venhamos consolidar, conquistar, e venhamos fazer uma unidade dessas representações pela defesa dos servidores públicos do Brasil e do Brasília, e da conquista que nós buscamos há muitos anos.